Nós estávamos numa luta para eleger Dilma Rousseff, não só para dar continuidade ao bom trabalho que Lula fez, mas para avançar. E foi uma luta difícil. Teve um determinado momento, Solon e Graça, que Dilma foi muito atacada, lembra Graça? Teve um determinado momento, que foi calúnias, agressões, e eu quero dizer que naquele momento, enquanto o teu adversário estava no palanque de Serra, você estava no palanque de Dilma. Você estava ao lado dos prefeitos, das lideranças políticas e dos cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Norte e do Brasil, que ajudaram Dilma a ser eleita presidente da República. Por isso que eu teria que vir aqui, para dizer neste momento, minha companheira, eu estou aqui para retribuir o teu gesto. Eu estou aqui para dizer que você tem o apoio da presidenta Dilma. Eu estou aqui para dizer que a verdadeira candidata em Monte Alegre de Dilma é graça para lutar e para vencer. Mas eu estou aqui também, Monte Alegre, para dizer que além de Dilma, ela tem um outro apoio muito importante, daquele que foi o maior presidente que esse país já teve, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Por tanto graça, eu trago nesse momento o apoio de Lula, o apoio da nossa presidenta, eu trago o apoio do PT, o maior partido do Brasil, o partido que está realizando ao longo desses 10 anos com Lula e com Dilma, os sonhos do povo brasileiro, com as transformações sociais, que tem mudado a vida do povo brasileiro para melhor. E esses sonhos têm chegado na sua terra, porque com o auxílio de Lula e agora de Dilma, você já tem realizado muitos sonhos do povo de Monte Alegre, mudando a vida desse povo para melhor.